Música Gravando? Bom, então hoje finalmente a gente chegou no lugar Yes! De que a gente vai falar das qualidades das gunas dos Panchamahabutas E como identificar isso através dos Karmas, das ações no corpo Ok? Então, as substâncias que a gente pega na nossa mão E vão ser chamadas de Phrtiva São substâncias mais de acordo com o princípio da solidez Anota Phrtiva como princípio Não anota isso como elemento Elemento em português é uma tradução problemática Ok? Matérias Ok? Substâncias Que tem o princípio da solidez mais evidente Vão ser reconhecidas por quais gunas? Guru Elas vão ter uma densidade, um peso maior Katina Elas não vão ser moles, elas vão ser duras Vichada Aqui Transparente Não é uma palavra boa Ela, você consegue assim Reconhecer Um princípio só Uma forma só Por exemplo, quando você pega um pedaço de terra na tua mão E ele está seco Você consegue A água, ela é um pouco mais problemática Ela se mistura mais A terra, você consegue separar com mais facilidade o que é um tipo de mineral 1 e um tipo de mineral 2 Quando você está, por exemplo, assim, escavando no lugar No geral Ele gera a capacidade de um movimento devagar E isso, atenção, isso é muito importante Isso faz com que a nossa digestão fique mais lenta Ok? Então, para o Ayurveda As coisas que vão ser nutritivas De um ponto de vista O cara vai na musculação em malhar E ele quer ficar marombado Ele vai precisar comer uma alimentação mais partiva Com mais o princípio da solidez Para aquilo virar mão sadato Para virar músculo É denso Saandra Ele é palpável Ele é, digamos assim Cheio de fibra Vamos chamar estulo aqui como cheio de fibra Ok? Estira Ele traz uma sensação de que Ele não é muito gelatinoso Ele é um treco denso E você consegue Com uma certa facilidade Perceber cheiros Nesse tipo de substância Ou reconhecer ele a partir do cheiro Tipo o cocô da vaca Ok? Então, atenção Essa é a parte importante Quais são os karmas Que são Característicos Das substâncias Paradeva Ele é favorável A que você aumente o tecido No corpo Bremhana Ou Pachaya Ele dá a sensação de pesado Nesse sentido Ele vai Muitas vezes Acalmar o Vata Gourava Gourava Que é uma conjugação da palavra Ele faz com que o corpo fique compacto Robusto Então, por exemplo Se a pessoa é um lutador Ok? E ela fica comendo banana Amassada Aí põe girassol Aí põe alfarroba E faz um tijolo Um bloco Com aquilo Ok? Na perspectiva do Ayurveda Isso é diferente de comer Essa banana cozida E Botar um açúcar mascavo ali E ela ficar mais aquosa Certo? Então, essa comida Ela tem que ser uma comida Mais bandeirante Tipo Como é que aquele feijão Tropeiro Os negócios que você joga Na parede e gruta Cimento Tá? E A Stairia Isso vem de Stira É aquilo que Promove Stira Aquilo que promove Estabilidade Então, essa foi Características Que vão acontecer no corpo Em relação a substâncias Com o princípio da solidez proeminente Brihamna Gourava Sangata E Stairia Vamos para o segundo grupo O segundo grupo é Ápia Ou Jália Ápia É um dos nomes Desse princípio Que é o princípio da Fluidez Ok? Então, o primeiro princípio É o princípio da solidez O segundo princípio É o princípio da fluidez Quando a gente fala A palavra fluido Meio que vem junto Dessa palavra A não ser que você seja um físico Etc A noção de um líquido Ok? Então As gunas Disso é Drava Que escorre Liquidity Não é uma palavra Assim Muito segura pra isso Snigda Unchoseness Aquilo que faz Com que uma coisa Consiga manter Umidade Então, por exemplo Hoje eu fui surfar Ok? E eu fui de chapéu Ok? Por mais que o chapéu Ele não seja uma substância Que eu estou botando na pele Pelo fato Pelo fato de o chapéu Ajudar Eu manter Oleosidade Na minha cara Água No meu corpo Isso é Dentro da perspectiva Do Ayurveda Uma coisa Que a gente poderia Chamar O chapéu De Snigda Dentro desse contexto Porque a ação dele Que é manter A umidade Dentro do corpo Que é o que é O Snigda Estava acontecendo Então Chita Fresco Guru Pesado Pesado A gente já falou Manda Pesado Para a digestão Guru Aqui é mais nutritivo Para os tecidos Então Tanto O Pritivi Ele vai ter Guru Quanto O Apia Só que Comparativamente O O Partiva As coisas Do princípio Da solidez Vão ser mais pesadas É como se você Pegasse Sei lá Uma Um copo De água Que tem Sei lá Três colheres De açúcar Versus Um outro Que tem Dez colheres De açúcar Ok Então Por mais que um Tenha açúcar E o outro Também Um vai ser Muito mais pesado Do que o outro Ok Sandra Denso Sara Que flui Certo Então Sara Não é uma boa palavra Como fluxo Sara Que se espalha Se eu pegar Esse copo Daqui Derramar E na água A questão Sara Disso aqui Ele vai para tudo Quanto é lado Ele se esparrama Em português Sara É uma boa palavra Se esparrama Mudo Gentil Pitila Grudendo Ok É capaz De ser mais percebido Pelo Paladar Não tanto Pelo fato Vamos para a parte Que interessa Que é Quais são os karmas Associados A substâncias Com esse tipo De princípio No corpo Então Quando a gente Quer Reestabelecer A umidade No corpo Por exemplo Foi surfar Pegou muito sol E aí passou Babosa Um gel de babosa Na cara Isso é O pacleta A capacidade De restaurar A umidade Dentro do sistema Snerra Faz com que Quando o corpo É estressado Pelo sol Ou pelo vento Ele tem a capacidade De resistir Ele tem uma armadura Para resistir Aquela agressão Ok Então Por exemplo Eu posso estar aqui Só respirando E perdendo umidade Do corpo Mesmo meu corpo Não está sendo agredido Pelo sol Ou pelo vento Certo Então o pacleta É mais relacionado A esse comportamento Basal O snerra É por exemplo Você vai fazer Uma atividade Que é andar de bicicleta E para o teu corpo Não ficar dolorido Você passa óleo nele Não só água Porque o óleo Promove muito mais A capacidade De deixar o sistema Com uma camada De proteção Contra o estresse Do vento E do sol Banda Ele promove Cicatrização Ele promove A capacidade Do sistema Se regenerar De queimadura Principalmente Ok Então por exemplo A babosa Ela tem uma capacidade Muito grande De fazer Essa ação Banda Que é Fazer uma cobertura Sobre a pele Para que ela se regenere Sem ficar cicatriz O A cúrcuma Ou a areia A gente estava vendo Um filme Outro dia E o cara se cortou Lá E aí ele pegou A areia do chão E botou assim No machucado A areia É mais Partiva E a capacidade De cicatrização Quando você usa Essa substância Partiva Ele dá Uma cicatrização Sangata Que faz com que Fique cicatriz A geleia da babosa Por ser mais Banda Ela fica Com uma cicatrização Muito mais Uniforme Muito menos Com marcas Ok Aí Vishanda Faz com que No nosso sistema É O fluxo Do que precisa Ser transportado Tenha Veículo Para ser transportado Por exemplo Quando você está Com o cocô Na tua Privada Se ele está Dentro da água Já Você dá Descarga É muito mais fácil Do que se ele Não está Dentro da água Então Esse é um Veículo De que o transporte De substâncias Dentro do teu corpo Tudo que vai chegar Para ser nutrido Dentro das suas células Que são coisas Pritaiva Eles vão ser carregados No meio Vishanda No plasma Ok No meio Acoso No meio líquido Mardava Se eu não me engano É um dos nomes De Krishna Aquilo que promove Uma sensação De que tem Uma Uma almofada Que tem Um Travesseiro Que faz com que O impacto Ou que o peso Ele seja Acolhido Mardava Em algum grau A gente poderia traduzir Como acolhimento Ok E por último Pralada Que esse com certeza É um nome Importante É aquele que tem A capacidade De estar satisfeito Com O que tem Aí se vocês quiserem Conhecer a história De Narasimha E Pralada Que é um devoto De Vishnu Mesmo tendo um pai Querendo bater Na cabeça dele Jogar ele Para a janela Assassinar ele Algumas vezes O contentamento Dele diante De Vishnu Do divino Que era Uma manifestação Do divino Para ele Fazia com que Mesmo no mar Dos infernos Que a pessoa Pudesse viver Que a gente Hoje em dia Usa essa Substância Através de chocolate Outras coisas Ela traz Uma sensação De contentamento Então por exemplo Vamos assim Só abrir a caixinha Uma rosa Por mais que você Não esteja comendo Ela diretamente Por ela trazer Essa capacidade De Pralada Para muitas pessoas Ela vai ser considerada Do ponto de vista Do Ayurveda Como uma substância Ápia Por quê? Porque se Essa função Não aparece Em nenhum outro lugar E só aparece aqui Isso vai ser Um dos Indicativos Que o detetive Ayurvédico Vai fazer Para achar A natureza Daquela substância Muitas vezes A gente não vai ter Uma descrição Do que é o açaí Ok? Mas se a gente Vê que o açaí Faz você Gerar mais cocô Ah, por exemplo As substâncias Partiva Faz você gerar Mais cocô E as substâncias Ápia Faz você gerar Mais xixi Ok? Então se você Come Água de coco E melancia Separado E você vê Que a quantidade De xixi No teu corpo Aumenta É porque Essas substâncias São ápia Agora se você Come a carne Do coco E você come Eventualmente A alfarroba Que é um bom exemplo E você vê Que o seu cocô Cresce Ele fica mais Volumoso A gente vai chamar O alfarroba De substância Párdiva Agora se você Vê O cacau Como chocolate Como ápia A massa Do cacau seco Como agneia E eventualmente O cacau Enquanto Não sei se o níbe Vai ser isso Mas Uma outra forma Do mesmo cacau Te aumenta A quantidade De fezes A gente quando Separa uma substância Dentro de uma outra Isso é bem diferente Por exemplo Leite O gi Por mais que seja Feito do leite Ele tem uma característica Muito mais agneia Que é o que a gente Vai ver agora Depois das perguntas Do que O leite O leite é Ápia O buttermilk Que é aquele Digamos assim Soro do leite É muito mais Párdiva E o gi É muito mais Taijasa Só para vocês Terem uma ideia De que Dependendo De como Uma substância Processada Ela vai mudando As características Antes da gente Seguir adiante Vamos para as perguntas A cane O leite Ela vai millando Ela vai dar A nuca Ela vai dar Obrigado.